Boas palitas, sejam bem-vindos a mais um vlog, desta vez quero-vos falar sobre os ausificadores que eu tenho andado a experimentar, os Truss GTX 450 Blizz 7.1. Ora bem, isto é um dos ausificadores dentro da gama de gaming que a Truss tem lançado, já aqui trouxe uma vez um teclado, e agora temos estes ausificadores que chegam ao mercado 50, 60 euros é quanto custam, e obviamente que é então a tentativa da Truss oferecer produtos de qualidade, como vimos aqui no teclado, a um preço mais acessível que os produtos de top de gama, sei lá, como a Razer ou como a Asus, que oferecem preços, neste caso, aos voltadores com o dobro do preço até. E estes são bastante acessíveis e têm algumas características muito interessantes, não é totalmente positiva, obviamente, mas vou-vos aqui falar um bocadinho daquilo que eu gostei e não gostei durante a minha experiência nestas últimas semanas, tenho andado então a experimentar. Podemos ler aqui já características na caixa que temos então RGB, eles são iluminados, eu já vos vou mostrar os ausificadores. Temos então um pequeno comando e temos um cabo de 2 metros reforçado. Portanto, são as características que realmente eu deixaria assentar. Posso-vos começar por dizer que o som é bastante bom destes ausificadores. Estamos a falar de uns ausificadores apenas para PC, logo aí a ponderar quando se compra. Portanto, não tem fio, não são wireless, são totalmente por fio. E o fio é USB, não é jack 3.5, quer dizer que não podem ligar nem às consolas, nem ao telemóvel. É só no PC, obviamente, por USB. Portanto, é uma desvantagem, mas lá está, quem compra sabe para o que quer os ausificadores e se procuram os ausificadores só para PC mesmo, portanto, poderá então ser essa opção e a limitação neste caso. Deixemos aqui mostrar, eu tenho uns ligados, que é para vocês verem eles ligados. As luzes RGB, isto tem milhões de combinações, sempre a pescar. Torna muito interessante. E o microfone também tem iluminação. Neste caso, para indicar quando está mute ou quando está on, podem ver aqui a luzinha azul aqui no microfone. E até podemos tirar aqui a pequena almofada, para vocês verem melhor. Posso ligar e desligar a luz. A mesma coisa para as cores, também se podem desligar aqui no pequeno comando. Podem ver, traz este comando muito simples. Só tem volume, subir e descer volume, ligar e desligar o microfone, obviamente, e desligar também o som, digamos assim, dos ausificadores, se quiserem cortar o som. Este comando tem um problema que a maioria dos meus ausificadores que eu tenho experimentado tem. É muito curto em relação ao meter-se na cabeça. Ele fica aqui, mais ou menos, no meu caso, à altura da barriga. E eu estou sempre a bater com isto na secretária. Portanto, além de ser pesado, é um acessório pesado que está aqui no edifício. Devia de estar, se calhar, mais longe ou devia de ter forma de o prender ou qualquer coisa. Ele anda aqui, eu dou por mim a batê-lo e é um peso que a gente sente. Ok? O cabo é muito bom. É um cabo reforçado, grosso e tomar há muitos aos portadores ter esta preocupação. Tem dois metros, portanto, dá para se afastarem relativamente longe da torre, se assim quiserem. Ou se tiverem um hub do USB mais perto de vocês, ficam com um fio para poderem se movimentar à vontade, isso não está em causa. O cabo é bastante bom e resistente, é do melhor que eu tenho visto mesmo, muito sinceramente. Para vos dar uma ideia, tenho aqui um Naga da Razer. Obviamente estamos a falar de um rato, também com corda reforçada e podem ver a espessura. É para aí metade entre o fio do rato e o fio dos aos portadores. Portanto, a qualidade do fio parece-me ser muito boa. O problema é exatamente o comando estar aqui pendurado e é muito pesado a mover. Só para deixar de lado, então, os pontos negativos é este do peso. Lá está-se um problema, se calhar mais podem não ter essa opinião. É quem não utilizar o microfone embutido, como é o meu caso, não dá para tirá-lo. Portanto, não é movível. Significa que vocês vão estar sempre aqui com ele e a mim faz-me alguma confusão porque quando roço, incomoda-me aqui um bocado. Podem abrirmente dobrá-lo, ele é flexível, podem fazer o que quiserem. Mas pronto, mais uma vez, isto é um caso particular meu. Eu uso o microfone externo, como é óbvio. Não preciso disso para nada e simplesmente, em outras soluções que eu recebi, é simplesmente tiro fora e guardo. Não preciso. Neste caso, tem que estar sempre aqui. Se não quiserem ter a esponja e tornar o headset mais invisível, entre aspas, não ter a esponja, podem pôr o lentele. De resto, ele é de plástico, é um plástico rígido. Ele é flexível, portanto, não vou esticá-lo, obviamente, porque sei que ele parte. Mas tem uma coisa boa que outras soluções não têm. Nós não temos contacto direto e acho que é a tendência, já tinha visto o expulso da Sony, não se mete a cabeça direta. Aqui significa que também não estamos a fazer constantemente esforço, mas sim neste elástico, que é o que encaixa na cabeça e é onde fazem a regulação, se querem mais apertado ou não, porque esta bandazinha, não é deste lado, é deste, pode ser, então, regulado como quiserem. Isto tem aqui... Podem regulá-lo, podem apertá-lo mais, podem pôr como quiserem e ele assenta bem na cabeça. Outro aspecto que gostei muito é que tem um headset muito ledzinho. Eu esqueço-me que tenho um headset na cabeça, não é nada cansativo, não aperta as orelhas porque a almofada é fofinha e acho que isto é muito importante para quem, como eu e como muitos jogadores, passam muito tempo em frente ao computador a jogar, por exemplo, ou em lives. É muito importante que os hospitadores sejam confortáveis em longas sessões. Não deixam marca. Realmente, as almofadas são muito fofinhas, obviamente só mexendo, mas podem ver. E o earcup, aqui a concha, tapa completamente a orelha e, portanto, ele encaixa na perfeição, em cima com o elástico e são leves. No fosso, lá está, o peso do fio, se eu não sentisse este peso, eu esquecia-me que tinham os fones na cabeça. E se não fosse eu estar aqui constantemente a mexer o braço no microfone, estes são os dois problemas que eu deteto e são problemas pessoais meus, se calhar outras pessoas podem não achar isso, mas, na minha opinião, na minha maneira de ver, uma pessoa está sempre a mexer os braços e, puma, lá vão mexendo o microfone e, obviamente, estes ruídos, ouve-se tudo cá dentro, faz aqui eco, cá para dentro. Mas, pronto, confortáveis, leves, encaixam bem na orelha, não marcam a orelha, encaixam perfeitamente, noise canceling, porque quando estão a ouvir som aqui, esqueçam, não ouvem mais nada à volta. Depois, obviamente, que entra a qualidade técnica deles. Isto são uns headphones 7.1. A qualidade do som é bastante agradável, é bastante boa em relação aos sons, às direções do som. Fiz a comparação direta com os meus anteriores headsets ligados por jack e é uma diferença muito grande. Mesmo a nível de edição de vídeo, eu tive que me adaptar, obviamente, à qualidade do som destes fones, em que captava sons que não havia antes e que me fazia, ao início, alguma confusão do género. Se eu tiver aqueles momentos de ruído, quando estou a editar a ouvir, aqueles momentos de ruído em que queremos eliminar o noise reduction, eu ouço esses ruídos mais ampliados com estes headsets do que ouvia com outros qualqueros. Portanto, permite-me, obviamente, ter uma percepção melhor do ruído, neste caso, na edição. Mas, obviamente, a jogar, nota-se perfeitamente os tiros, as direções. Gostei muito da experiência. Aliás, tenho andado a gostar muito da experiência. Portanto, é isto. Mais características que eu vos posso dizer deles, portanto, são... têm os LEDs, como eu vos disse, têm o controle remoto. O microfone tem, então, o LED. Para estarem ligados ou não, podem vê-lo perfeitamente. E é isto. Um bom equipamento da Trust em relação, obviamente, à qualidade de som. À qualidade de som e ao preço que está a ser praticado. Parece muito interessante. É uma questão de vocês experimentarem. Tem aqui mais alguns pormenorzinhos que é a rotação. Vocês podem rodar aqui um bocadinho. Eu, como já tive mais experiências com outros 7-7s em que esta flexibilidade às tantas começa a dar de si. Portanto, mas eles significa que não são rígidos. Não assentam ali na cabeça. E lá vocês têm aqui algum ajuste que podem fazer diretamente nos oscultadores. Portanto, é como eu disse. Assentos na cabeça não são... não são desconfortáveis. Pelo contrário, são bem confortáveis. Em termos de estéticos, o design. Penso que seja muito sóbrio. Obviamente, se vocês não quiserem ter as luzes, como agora estão desligadas, estão desligadas, ligadas, desligam e os oscultadores são perfeitamente normais. Este plástico preto. Muito flexíveis. E, portanto, estou satisfeito com a experiência que tenho tido. Obviamente, um oscultador, como eu costumo dizer e pela minha experiência, muitos oscultadores que me passam pelas mãos ou por razões óbvias, só que o tempo é que a gente vê. Qual é a duração deles? Não sabemos. Oscultadores estão novos ainda, mas daqui a um tempo começam a quebrar. Eu tenho uma caixa de headsets muito bons. Uns que me parecem ser bastante resistentes, cobertos de metal. O metal começa a correr o plástico e acaba se partir o plástico por causa da força do metal, que foi o caso dos meus Turtle Beats. No caso deste, é tudo plástico, portanto, fico o pé atrás aoscultadores de plástico, mas lá está. Há plásticos e plásticos. Eu espero que estes sejam, obviamente, sempre flexíveis e rígidos o suficiente para durar ao longo do tempo. Também tenho uns da ASOS que, basicamente, se partiram na zona de colagem entre o aro e o hearphone. Portanto, aoscultadores paulistas, podem ver a vídeo dos meus antigos de eu os utilizar. E tenho um histórico de utilização de headphones que tenho sempre o máximo cuidado. É o, digamos, o periférico mais cuidado tenho quando os tiro posos, porque a minha tendência é, se não me ponho a pausa é que vou puxar um fio e vão para o chão. Portanto, eu espero que estes resistam com esse tempo. Eles são bastante flexíveis, como podem ver. Estou aqui com eles na mão. Estou a gostar bastante desta experiência. Portanto, malta, digam nos comentários o que é que vocês acharam, se vos parece bem ou não, se já experimentaram estes Headset, estes Trust GTX 400 150, 7.1, realmente o som bastante bom, confortáveis, não aleja as orelhas e para mim essas são as principais pontos que me levam a escolher uns headphones. Obviamente a qualidade de som, mas isso só experimentando. tem só este pormenorzinho do comando ser estupidamente grande. Eu fazia este comando pela metade. Escusávamos ter uma tablet tão grande e tão pesada pendurada. De resto, é isto, vão ver. O barulho só dele arrastado, porque ele é pesado. Obviamente a gravidade puxa-o. E é isto. O microfone também poderia sair fora. Ficava mais satisfeito se pudesse tirá-lo. Não posso. Temos que ter. É o que há. Digam nos comentários o que é que acharam. Deixem like para apoiar este vídeo. Obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.